De acordo com os moradores, há mais de 10 anos eles sofrem com a falta de infraestrutura na estrada que liga o povoado Lagoa Cercada à cidade de Presidente Dutra. A estrada está intrafegável, mas agora a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra está mudando toda essa situação. As máquinas já estão trabalhando para levar o direito de ir e vir para toda a população. A Maria está com quanto tempo que trabalharam nessa estrada aqui? Eu estou dizendo que foi no tempo da Irene. No tempo da Irene, depois disso nunca passou. Te digo que é absoluta. E a situação que estava aqui? Muito do jeito que estava, minha filha, do jeito que vocês viram aí. Aí tem gente que vem até lá, não, não vai para lá não, que a estrada lá está boa, como agora essa semana mesmo disseram. Que é aquele galegão, disse, não, o carro vai pegar os meninos até lá, de Goiás for dormindo, vai para o colégio aqui. Pois é isso aí. Aí o carro não entra? Não, só vem até no país minha. E tem vezes que eles iam pegar, sabe onde é? Lá na Cigana, naquela ponte da Cigana. Eles iam cansados de ver. Ainda ontem, minha neta passou chorando, dia boa, às sete horas da noite, aqui que vinha de lá. A pé? A pé, meu filho, a pé. E agora, o que a senhora está achando desse trabalho que vai ser reformado essa estrada toda? Eu estou achando que vai ficar só de boa, com fé em Jesus, pelo nome do Senhor. Agora o carro vem? Vem. Se não vir é porque não quer vir. Mas não a estrada aqui, senão eu não vou porque não tem estrada, não é não? Pois é, meu filho. Prefeito Raimundi está de parabéns. De parabéns. Ana Léa Dilva, há muito tempo vocês sofrem com a situação dessa estrada aqui, né? Demais, demais mesmo. Olha, tanto nós sofriamos com água, sobre a água, os meninos para estudar, tem que ir lá para a Cigana de madrugada, porque não tem estrada e o ônibus não entra aqui de jeito nenhum. Os meninos sofrem demais. E nós também, para ir para a rua. E com esse trabalho, o que vai mudar? Vai mudar um bocado. Porque o ônibus tem que, se não entrar agora, porque não quer, né? Adiviar as pontes também. Se não mandar fazer daqui um dia, cai também, né? Um trabalho que estava sendo necessário aqui, né? Era a estrada e a ponte. Mas até agora está bom, graças a Deus. E agora fazendo a estrada da Gata Fé, agora ainda é bom. O que a senhora está achando desse trabalho do prefeito? Está ficando bom. Mas parabéns. Parabéns. É o que nós estamos precisando é da estrada. A gente quer parabenizar mais uma vez o prefeito Ramindal de lá, pelo serviço que vem fazendo em todas as áreas. Então, mais uma estrada que está sendo refeita, que há muitos anos não era olhada com os olhos do gestor. Então, aqui é a recuperação da estrada Lagoa Cercada. Quem ganha com isso é a população. E a gente viu relatos aqui da população que aqui nem carro não entrava. É, é uma coisa que a gente fica triste, né? Mas que o prefeito vem a cada dia melhorando essa realidade, tentando suprir a necessidade de toda a população de Presidente Dutra. Não só aqui da Lagoa Cercada, como vamos refazer todas as estradas que foram maltratadas com as fortes chuvas. O que esse trabalho que está sendo feito vai levar para a população? Com certeza o benefício de poder ir e vir. Não vai ter mais esse problema, como a gente escutou o relato, da pessoa não poder, do ônibus escolar não poder vir, do carro não poder chegar na porta. Então, esse direito de ir e vir vai ser restabelecido para os moradores da Lagoa Cercada.